Seu beijo é de iSoul, tipo nem sei mais quem sou, damn, o dia clareou Eu vou falar pra tu, o Doug tá se achando malandrão, mas essa tatuagem que encontrou no Babalu Aê! Ponto por ponto, tranquilo meu parceiro agora, você tem um infarto Não sou Série B, eu só sofri, eu já era MC antes de tu pisar aqui Agora não é mais, porque pega o microfone e mostra que não é sagaz Vou te dar o conselho, na disciplina, não me atrapalha, rima com esse nariz pra cima Eu não vim correndo, mas isso é freestyle, agora eu vou desenvolvendo Agora eu sigo me inovando, só que você é um tubarão, você vai pro Rio, é nagano Um tubarão, namorado, ô meu parceiro, eu sigo nesse instrumental Tu parece até que ligo o nebulo do filme Rio Um beijo e ganho, só falado a ponto frio De ponto frio, sua rima não aperfeiçoa Olha esse nariz, ele parece uma canoa A rima agora é verdadeira O bagulho cabe a batalha da aldeia inteira Na moral, eu tenho dom É canoa, sente a folha e me chama de Poseidão Tá entendendo, mano? Aqui na disciplina, Poseidão das palavras, porque eu controlo a rima Eu não sou Poseidão, essa aqui é a levada, mas se bota na cama eu deixo a sua prima molhada Molhada, vai ficar afogada Manda disso, você não é Poseidão, nossa cara de caqueta Tô só um Poseidão, só me dá a minha frente Veio demais, te disseram já que tu faz cosplay de satanás Segundo round que eu termino, começa mais um minutinho e meio, certo? Solta a DJ Só levanta a mão pro outro que os outros adorantes, o que vocês querem ver? Olha só, pra cara desse vacilão Tem o cão chupando a mão, dá uma manga chupando o cão Não tô entendendo nada, isso é feio demais Fome daqui, meu parceiro bom, rapaz Namorado é bom rapaz, eu vou aí mano, tio nessa rima agora não esqueça Você quer falar de manga, o tamanho desse corpo, eu acho que tem uma manga atrás da sua cabeça Vou aí mano, meu mano, cês sabe, agora é na bandona Falou de desodorante dentro do tarix e dog, cabe três rexona, cabe três rexona Com certeza o rexona te abandona, tá entendendo mano, aqui na feitiça Se eu fizer três furos, não tô esperando, eu posso a bola de polícia Não, não, é bola de polícia, mas eu vou rimar no fio, é só que a improvisação Rexona, o dog tava fedendo, ele levantou o braço e falou, passa Rolão Amorado, vai descolachando aqui no instrumental, nada de passar a lança, em negócio Mas foi você que tinha falado que ia chupar o pão da lança Isso daí é uma puta decorada, mas eu vou rimar no que isso é batalha de sangue Orochi estarou dois anos aposentado, e o dog ainda não ganhou a batalha do doze Tá ligado pra parceiro, eu vou além, jogo em quatro tanques, te pergunto quantos você tem Na moral, aqui do Free Bike, eu nunca te vi nem tu batalha na triste Na moral, agora eu me contemplo, eu tenho oito aldeia e a metade do seu tempo Aê, seu vacilão, rima é verdadeira, não ganhei o tanque, hoje vai ser a primeira Que isso rapazada Primeira batalha da noite, deixa eu pedir um negócio pra vocês Barulho pra batalha Temos a votação certo, na minha esquerda é o dog, na minha direita o Mike Barulho que nessa batalha preferiu a rei o freestyle do Mike Barulho MC Dog Pra confirmar, dog Mike Pra próxima, certo?